Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar A Nave da Revolta, de 1954. Ao longo da história da academia, inúmeros filmes ganharam um impulso crucial na disputa por uma estatueta depois de serem grandes sucessos de bilheteria. A Nave da Revolta é um excelente exemplo desse fenômeno, já que a própria Columbia não tinha grandes pretensões em relação a ele na temporada de prêmios. Mas depois da estrondosa arrecadação, reforçou o investimento na campanha. E o segredo pra tanto sucesso tem pelo menos três elementos de peso. Espetáculo técnico, elenco e temática de tribunal. As origens dessa história estão nas páginas do livro The Cane Mutiny, lançado em 1951 e vencedor do prêmio Pulitzer. Três anos mais tarde, ele ganhou uma primeira adaptação para os palcos da Broadway, dirigida pelo Charles Lawton e que estreou durante a produção do filme. Tudo isso criou ainda mais expectativa no público, que lotou os cinemas pra acompanhar uma trama fortemente focada nos dramas pessoais de uma tripulação da marinha norte-americana. O período histórico é a Segunda Guerra Mundial. E o cenário é a embarcação conhecida como Kane, chefiada pelo capitão De Vries. Ele é um comandante um pouco relapso com as próprias obrigações e desleixado em relação à disciplina esperada num ambiente militar. Quando ele recebe pela primeira vez o novato Keith, por exemplo, não há nenhuma preocupação com os protocolos formais. Ele tá sem camisa, cumprimenta o rapaz com um aperto de mão comum e depois desabafa sobre a própria situação durante a refeição. Um clima quase informal, reproduzido também pelos tenentes Tom Kieffer e Steve Merrick. Ao longo da primeira meia hora, o espectador entra em contato com cada um dos personagens, suas características psicológicas e suas motivações. E quando fica muito claro que o Kane era praticamente um navio de segunda classe, um novo capitão assume o posto de comandante, Philip Francis Quigg, um sujeito extremamente rigoroso com a disciplina e com o regulamento militar. Claro que tudo isso representa um choque de realidade na tripulação, que passa a ter problemas para conviver com a nova rotina. Acontece que o aparente aspecto positivo dessa postura é rapidamente desconstruído, a partir do momento em que o capitão Quigg toma decisões erradas, trazendo prejuízos para o próprio navio. Em um dos episódios, ele se distrai repreendendo a tripulação por detalhes estéticos e acaba perdendo um cabo de reboque da embarcação. Mais tarde, ele ainda tenta encobrir o fato para não ter que admitir que errou. Em uma outra situação, ele abandona uma missão de escolta de pequenas embarcações no oceano pacífico, tingindo a água do mar de amarelo. Ou seja, toda aquela aparência de seriedade e disciplina, na realidade, acobertava um homem inseguro, que usava da hierarquia militar para praticar abuso de autoridade e projetar as próprias inseguranças nos subalternos. E tem um elemento físico que simboliza esse estado psicológico do capitão Quigg. Duas pequenas esferas metálicas que ele manuseia com uma única mão todas as vezes que a pressão e o nervosismo aumentam. As coisas ficam ainda mais interessantes a partir do momento em que a tripulação, e especialmente o tenente Kiefer, começam a questionar a própria sanidade mental do comandante Quigg. A situação escala depois que ele ordena uma criteriosa investigação sobre morangos supostamente desaparecidos da dispensa, e chega ao ápice em uma violenta tempestade que quase afunda a embarcação. Respaldado por um artigo do próprio regulamento militar, o tenente Merrick desobedece uma ordem do capitão para evitar uma tragédia, e a situação toda vai parar nos tribunais. Eu confesso a você que quando eu comecei a assistir esse filme, eu não esperava que o desenvolvimento da trama atingisse um ponto tão interessante. A dicotomia entre disciplina e abuso de autoridade, por exemplo, é complexa e multifacetada. O espectador consegue extrair pequenos valores de cada personagem para montar um quebra-cabeça que envolve egos, emoções e regulamentos técnicos. O tenente Kiefer, que tem um comportamento questionável ao longo da história, é um dos personagens mais interessantes, na minha opinião, por ser também um dos mais imprevisíveis e misteriosos. E também é super válida a discussão sobre o que seria certo ou errado em situações de profundo estresse? Ou então, até qual ponto vai a autoridade de um comandante que coloca a sua própria tripulação em risco? Em outras palavras, qual é o limite da razão em contextos de grande emoção? Os filmes de tribunal são muito populares nos Estados Unidos e a última meia hora se concentra exatamente nesse aspecto. Todos os fatos envolvendo o caso de insubordinação são apurados por um júri e o que poderia soar chato pela verborragia acaba se revelando um dos momentos mais tensos do ponto de vista narrativo. O suspense do roteiro permanece até os últimos momentos e olha que o julgamento tem a ingrata tarefa de concluir um filme visualmente movimentado. Mas o que poderia se tornar uma ducha de água fria, na realidade, conclui a história com louvor. Além dos aspectos narrativos, no entanto, esse é um filme grandioso em termos de produção. A trilha sonora do lendário Max Steiner apresenta múltiplas variações e consegue ser efetiva tanto nas cenas de ação quanto nos dramas pessoais, com o peso e o tom certos. A mixagem sonora é super apurada, a fotografia colorida impressiona e a própria escala das imagens é surpreendente. A Columbia encontrou muita dificuldade para convencer a marinha norte-americana a apoiar o filme, já que os comandantes não gostaram muito da ideia de ter um filme hollywoodiano falando sobre motim nas Forças Armadas. Depois de 15 meses de negociação, no entanto, o estúdio finalmente teve a permissão para usar diversas instalações e isso dá muita riqueza ao resultado final. E claro, seria impossível não citar a sequência da Tempestade, que na minha opinião continua sendo marcante mesmo depois de tantas décadas. Minha única ressalva fica por conta das sequências envolvendo a vida pessoal do personagem Willie Kidd, que parecem estar ali só para contemplar um público ávido pelo romance, quase sem valor narrativo. Willie, há pessoas. Deixe-os olhar. Você tem mudado. Às vezes eu acho que isso é quase uma chance para nós. É impossível assistir a esse filme sem notar a grande atuação de Humphrey Bogart. Para quem acha que o ápice profissional dele aconteceu lá na década de 1940, dentro do contexto dos filmes noir, esse drama é um excelente exemplo do contrário. A maturidade trouxe experiência, segurança, repertório e versatilidade a ele, num papel complexo e com múltiplas nuances. Ele é o personagem mais exigido da história e entrega tudo sem pestanejar. Merecidamente, ele recebeu a terceira e última indicação ao Oscar por esse filme, depois de ter sido lembrado em 1943 por Casa Blanca e de ter vencido em 1951 por Uma Aventura na África. Houve ainda uma boa dose de sacrifício por parte dele, que já vinha sentindo a saúde se deteriorando em função do cigarro. Outro membro do elenco também indicado foi Tom Tully, na categoria de melhor ator coadjuvante. Os demais papéis relevantes para a história incluem nomes como José Ferrer, Van Johnson, Fred McMurray e Robert Francis. E o melhor dessa escalação toda é que a qualidade geral das atuações se mantém, qualquer que seja a combinação entre eles. O diretor do filme foi Edward Dmitry, que entrou para a lista negra de Hollywood e chegou a ser preso após as audiências conduzidas pelo Comitê de Atividades Antiamericanas, que investigava comunistas na América a partir do final da década de 1940. Essa produção foi uma espécie de redenção para a carreira dele em Hollywood, e, ironicamente, tem um viés altamente ideológico. Já a produção ficou a cargo de Stanley Kramer, um dos nomes mais criativos desse período e responsável por múltiplos filmes importantes indicados ao Oscar principal, como Matar ou Morrer, de 1952, Acorrentados, de 1958, Julgamento em Nuremberg, de 1961, Analdos Insensatos, de 1965, e Adivinhe Quem Vem para Jantar, de 1967. Essa daqui foi uma das maiores arrecadações da sua carreira, o que, evidentemente, ajudou ele a tocar os projetos seguintes. No total, o filme conquistou sete indicações ao Oscar, um número bastante elevado. Acabou não conquistando nenhuma estatueta, mas se consolidou como um dos títulos mais marcantes do ano. A revista Time também deu um belo impulso nos resultados ao estampar Humphrey Bogart na capa, anunciando seu próximo papel, como o do Capitão Quigg. A Nave da Revolta é um agradável representante do cinema de estúdios da década de 1950, que se preocupa com a grandiosidade e as questões técnicas, mas também oferece um roteiro caprichado e um elenco profundamente entrosado. Vale muito a sessão. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo no vídeo, qual é a sua opinião sobre A Nave da Revolta? Você gosta do filme? Faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui embaixo, no espaço destinado para isso pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela academia na categoria principal de 1954 e a próxima atração vai ser o título que deu o Oscar de melhor atriz para a Grace Kelly, Amar é Sofrer. Nesse filme, inclusive, ela contracena com o astro da época, Bing Crosby. Tá muito bacana e eu te espero aqui. A Nave da Revolta